Vamos conversar um pouquinho sobre grafite? Essa semana eu conversei com Amaro Abreu, artista gaúcho. Confere aí! Meu nome é Amaro, tenho 28 anos, trabalho com artes em geral, grafite, aquarela, oficinas. Em relação com a arte, desde onde a minha memória alcança, sempre eu tive essa conexão com o desenho. Eu observava bastante quadrinhos, desenho animado, tudo que era relacionado com a arte eu observava bastante. Mas o que começou mais sério foi quando eu terminei o ensino fundamental, que eu passei para o médio, que eu entrei naquela fase que eu tinha que fazer alguma coisa, profissionalmente, para sobreviver, para levar a vida. Só que eu ainda não levava o desenho mais como uma brincadeira, como um hobby. E daí, passado um tempo, depois que eu terminei o ensino médio, daí sim eu decidi que não, que era isso que eu queria, que eu ia levar isso como uma profissão. Eu dei cinco anos de aula no Mais Educação, dando oficina para crianças. Eu acho isso fundamental. Não somente para as crianças levarem a arte como uma profissão. Inclusive, eu tive esse erro no começo. Eu achava que eu ia transformar as crianças em artistas. Na verdade, a arte foi só um meio de eu fazer uma atividade que fosse mais prazerosa para elas, que não fosse, por exemplo, matemática, química, física, que às vezes é um peso para as crianças. E a arte é uma coisa mais lúdica, que tu consegue inserir valores nas crianças, falar sobre coisas que são mais próximas delas, que elas têm mais interesse. E isso vai despertar curiosidades sobre outras coisas relacionadas à arte. Eu falei com a Clô Barcelos, que é da Editora Libretos, e daí eu falei, ah, eu estou pensando em fazer um livro, só que naquela época eu estava muito fresca as ideias, eu não estava muito bem organizado. E daí passou, acho que quatro, cinco anos, um dia eu encontrei a Clô de novo e a Clô me falou, ah, é a história do livro, como é que anda? E daí, nesse momento, já estava mais amadurecida a ideia, e daí eu já tinha bastante material também, que a primeira vez que eu pensei não tinha muito material, e da segunda vez que eu falei com ela, já estava com um material mais consistente, já tinha mais textos também, crônicas de situações que eu passei, e de reflexões durante a minha trajetória. E daí já estava com a ideia mais amadurecida, e daí eu comecei a... ah, não, vamos ver, vamos conversar, e daí eu comecei a juntar o material, e no momento, como a Libretos é uma editora pequena, no momento, ela não tinha condição de financiar o livro, então a gente pensou num... um projeto de financiamento coletivo, né? Participei de um evento, que é o Meeting of Styles, que é... hoje ele é um evento internacional, tem várias partes do mundo. O primeiro dele foi em Wiesbaden, que é a cidade onde eu fui. Ele começou em 2002, quando ele começou era bem pequeno, né? Hoje ele é esse mega evento, tem várias partes do mundo, e pra mim foi muito importante, porque além de ter um reconhecimento maior, as pessoas terem essa noção de, ah, não, o seu trabalho tá indo pra fora, as pessoas tão vendo, tão reconhecendo, isso tem um impacto aqui também, quando eu volto aqui, as oportunidades de trabalho se expandem muito mais, e muito interessante pra te fazer contato com outros artistas, porque como ele é um evento internacional, tinha artistas de todas as partes do mundo, então ali tu faz milhares de contato, e isso te possibilita fazer intercâmbio pra lá, tu ir pra outro país e eles te hospedarem, eles virem pra cá e te hospedarem eles, e isso só amplia a questão de trabalho, a questão de contato, intercâmbio artístico. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí